A gente estava já na expectativa de que fosse 11 horas da manhã, né? E depois ficamos sabendo aí da alteração para 19 horas. Eu particularmente preferiria jogar 11 horas da manhã, até para você, não só para nós, atletas, como até mesmo o torcedor, né? De repente ali ter um final de tarde ali mais tranquilo. Agora, esse jogo contra o Ipiranga, inclusive nós estávamos conversando com o Zotti e também com o Samuel, que deram entrevista antes de ontem, e eles consideram esse jogo contra o Ipiranga, domingo aqui no Santa Cruz, como um divisor de águas essencial aí para o Botafogo ganhar. Vitória que seria importante não só pelos três pontos, né, Nenéca? Mas pela confiança que o time voltaria a ter para a sequência do campeonato. Você entende dessa maneira? Não, sim. Acredito que é um jogo importantíssimo. Lógico que sabemos que precisamos ganhar, mas também não vamos ganhar de qualquer jeito. Sabemos das qualidades do Ipiranga, mas que dentro de casa nós temos que mostrar a nossa força, né? Eu acho que já tivemos alguns deslizes aí dentro de casa. Eu acho que esse jogo é para nós ter uma firmação aí no campeonato. Você espera sair como melhor em campo ou prefere não tocar na bola, domingo, Nenéca? Olha, eu prefiro nem tocar na bola, né? Só que isso é inevitável. Mas, lógico que a equipe está bem tranquila, sabe do que é preciso para ganhar o jogo. E se tiver que ter que fazer defesa ali também, estarei pronto. Mas acredito que a equipe está bem concentrada, bem focada no objetivo aí. E se Deus quiser, tudo vai dar certo no domingo. Nenéca, quanto pesa essa sequência negativa? O Botafogo não vem jogando mal nas partidas, né? Pelo menos desses cinco jogos aí, pelo menos três vitórias o Botafogo poderia ter conquistado. Então vamos falar em três jogos aí, né? Três vitórias. Poderia ter conquistado a vitória pelo volume de jogo. Está faltando o detalhe de empurrar essa bola para dentro e isso acaba pesando cada vez que vai passando um jogo. E a vitória não sai, pesa mais para a próxima partida? Ou você acha que não tem tanta interferência assim? Olha, nós estamos incomodados com essa série de resultados não positivos, entre aspas, né? Acho que tivemos aí alguns deslizes, uns empates, onde tínhamos totais condições de vencer. Infelizmente, acabamos empatando. E lógico que essa sequência de não vitórias, ela acaba te incomodando um pouco dentro da competição. Ela te gera uma certa ansiedade e eu acredito que, de repente, isso possa estar acontecendo, onde a gente, de repente, não estamos conseguindo ter uma finalização com sucesso, né? Acho que, de repente, na hora ali de detalhe de fazer o gol ali, talvez nós temos um pouco de ansiedade para, de repente, quebrar essa sequência de não vitórias e voltar a vencer logo. Mas, ao mesmo tempo, nós já tivemos uma conversa já no início da semana, onde o Márcio procurou trocar uma ideia legal e nós, dentro do grupo, também tivemos o entendimento de que, se nós começarmos a aumentar ainda mais essa ansiedade, ela pode, sim, de fato, começar a nos prejudicar mais. Então, acho que a gente tem que começar a ter um pouquinho mais de tranquilidade, não sobrecarregar tanto, né? Acho que um pouquinho mais de tranquilidade para que as vitórias voltem a acontecer normalmente. Né, Né, Caio? O jogo passou para as 19 horas, né? Das 11 para as 19. Muitos torcedores ficaram irritados, né? Até porque houve essa mudança. Era as 4, passou para as 11, agora voltou para as 19. Mas, falando em relação somente a vocês, jogadores, muito se fala que, se o jogo fosse às 11 horas, poderia cansar um pouco mais a equipe do Ipiranga, que vem lá de Leixim, que é uma das regiões mais frias do Brasil e estamos no inverno, mas aqui em Ribeirão Preto faz calor durante o dia. Você acha que o Botafogo poderia ter uma vantagem ou você acha que não? É muito pouco. Hoje, a preparação física, mesmo o pessoal vindo do Sul, não sentiria tanto assim. Olha, eu acho que, como você falou, o que gera uma certa discórdia e descontentamento de um ou de outro é porque era 16, depois mudou para as 11 e agora mudou para as 19. Então, eu acho que tanto o torcedor como nós, e acredito que toda a parte de estrutura que faz a logística, acredito que já estavam todos se programando para as 11 horas da manhã. E, vendo pelo lado do torcedor, eu preferiria vir assistir o jogo 11 horas da manhã e depois ter o domingo praticamente o resto da tarde livre para ir estar com a família, enfim. Mas nós, jogadores, acredito que não mudam muito, não. Acho que, lógico, se nós estivéssemos num período de calor, período de verão mesmo em Ribeirão Preto, aí eu acredito que a gente poderia ter uma certa vantagem, até porque o adversário vem de uma região fria. Então, acho que, de repente, um calor aí talvez poderia interferir. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê, pelo outro lado, que as equipes procuram se adaptar a esses horários, a clima de jogo, essas questões assim. Então, acho que não interferiria muito, não. Acho que mais nessa questão aí de torcedor, de repente, ter o resto do domingo livre aí, eu acho que seria bacana 11 horas da manhã. O Nené, que o Botafogo perdeu o jogo de ida lá em Erechim para o Ipiranga e teve, no primeiro tempo, um jogador que deu muito trabalho para a defesa, que foi o Túlio Renan, com muita velocidade, com o atacante aberto, principalmente pela ponta direita. Você acha que o Túlio é o principal jogador a ser marcado do Ipiranga ou precisa ter uma atenção em geral com o time do Ipiranga? Eu acho que você tem que ter atenção no geral, né? Acho que todos os jogadores dentro de campo ali têm que ser marcados. A gente costuma falar entre nós ali, brincar mesmo. A gente não pode dar brecha para o adversário, não pode dar espaço porque hoje não tem ninguém mais bobo no futebol. Então, de repente, você acaba dando um espaço para um jogador que, às vezes, você não acha necessário marcar e ele pode até estar te complicando dentro da partida. Então, a gente tem que ter uma atenção no time todo do Ipiranga. Sabemos que não vai ser fácil, mas que nós estamos aí focados para voltar a vencer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho